Olá, boa noite. Começa agora o resumo do dia com as principais notícias que foram destaque nesta segunda-feira. E o programa Saúde Zero de Poços de Caldas zerou as primeiras demandas. A informação foi confirmada pelo secretário de saúde, Tiago Mariano. Ao todo foram zeradas as filas em oito especialidades, dermatologia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, respirometria, hematologia, consulta ortopédica e teste ergométrico. O programa Saúde Fila Zero foi lançado no mês passado com o objetivo de zerar a fila de espera com mais de 50 mil atendimentos em postos de caudas. De acordo com a administração municipal, o objetivo é que todos os procedimentos pendentes no SUS sejam realizados ainda este ano. E o motorista de 26 anos ficou ferido após perder o controle da direção e bater contra um poste de iluminação próximo à antiga estação Fepasa, na área central de Postos de Caldas, na madrugada de hoje. De acordo com o corpo de bombeiros no local, o motorista já estava fora do veículo, consciente e desorientado. Após avaliação técnica da equipe, foi verificado que a vítima estava com possível traumatismo craniano, sendo encaminhada à Santa Casa. A polícia militar esteve no local da ocorrência. A polícia civil realizou o trabalho de perícia e, em seguida, liberou o veículo. As causas do acidente serão apuradas. A Reiceira Federal, junto com o Instituto Federal do Sul de Minas, inauguraram, nesta segunda-feira, o Núcleo de Apoio Fiscal em Postos de Caldas. O objetivo é oferecer serviços contáveis e fiscais gratuitos para pessoas físicas de baixa renda. O projeto visa ajudar também microempresas e microempreendedores individuais e para entidades sem fins lucrativos. Segundo o Instituto, os futuros profissionais contáveis são qualificados para atender pessoas no Núcleo. A proposta do projeto é levar a cidadania às comunidades e treinamento diferenciado aos estudantes, valorizando o conhecimento fiscal por meio da prática. O Núcleo fica na Avenida Dirce Pereira Rosa, número 300, no bairro Jardim Esperança, zona sul de Postos de Caldas. O resumo do dia termina aqui. Obrigado pela companhia e volta amanhã. Para você, uma excelente noite. Música 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 Música